Vamos voar, faldas! Vamos voar! A terra firme espera-nos! Rumo ao céu, venham todas então Sobre as montanhas e o mar Mais além, onde as memórias estão Eu serei livre nesse lugar Venham juntas então, todas vós Não importa o que vocês farão As estrelas, a lua, onde vos embalar Sejam fiéis a quem são A neve já desapareceu O sol virá cada flor Na chuva uma promessa traz Para todos num choro de amor E por isso juntem-se a mim Não importa de onde possam vir Corações a brilhar, não nos vamos perder Padas para o Arda! Padas para o Sul! Para o Oeste! Para o Oeste! Os mosques vamos entrar Onde a dormir todos nós estamos Acordem, dorminhocos! Venham juntas então, todas vós Não importa o que vocês farão As estrelas, a lua, onde vos embalar Sejam fiéis a quem são Venham! Venham juntas então, todas vós Venham juntas então, todas vós Venham juntas então, todas vós Sejam fiéis a quem são 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 Sejam fiéis a quem são